Bem, eu vou comentar com vocês, dentro do programa Microsoft Office Word, que cai muito aí nas provas de concurso, sobre o recurso chamado Contar Palavras. Basicamente, o que a gente pode dizer desse recurso, antes de eu mostrar na prática, é claro, que ele é um recurso utilizado para exibir as estatísticas do documento. Professor, o que significam as tais estatísticas do documento? Bem, estatísticas, basicamente, é o que tem dentro do documento. Por exemplo, quando eu entrar no recurso Contar Palavras, eu já vou mostrar o passo a passo disso, nós podemos avaliar as estatísticas das páginas, por exemplo, nesse meu caso ali, 19 páginas, da quantidade de palavras, o próprio nome já diz, né, Contar Palavras, no meu caso 6.264, a quantidade de caracteres sem levar em conta os espaços, no meu caso 32.166, também a quantidade de caracteres com os espaços, quer dizer, levando em conta os espaços entre as palavras, nesse caso 38.250, e ainda também aqui, pessoal, a quantidade de parágrafos, nesse exemplo, 180 parágrafos, e também a quantidade de linhas nesse documento, nesse caso 773. Uma outra coisa que a gente também pode fazer no Contar Palavras é ativar ou desativar esta caixa de verificação que indica incluir caixas de texto, notas de rodapé e notas de fim. Se esse recurso estiver marcado, e eu tenho lá nota de rodapé, nota de fim, tem uma caixa de texto, ele também vai contar as palavras, também vai exibir as estatísticas das caixas de texto, das notas de rodapé e das notas de fim, certo? Agora, se eu desmarcar esse item, aí ele só conta o que está na área de conteúdo, e ele daí não leva em conta as caixas de texto, as notas de rodapé e as notas de fim, certo? Então eu tenho certeza que a partir de agora, pessoal, a gente quer saber como encontrar isso dentro do Word, né? Então vem comigo aqui, ó. Acabei de abrir um documento no meu Word, no meu Microsoft Office Word, e a princípio, quando a gente começa um documento no Word, a gente começa a digitar, ele fica aqui na guia página inicial. Mas, para acessar o Contar Palavras, o ideal é que você clique nesta guia chamada Revisão. Até vou ampliar a imagem para vocês enxergarem bem, observa bem aqui em cima, ó, a guia Revisão. Dentro dessa guia Revisão, nós temos um grupo chamado Revisão de Texto, e aí dentro desse grupo Revisão de Texto, você vai encontrar a opção chamada Contagem de Palavras, que é o recurso chamado Contar Palavras, que ele mesmo diz assim sobre contagem de palavras, ó. Palavras, caracteres, linhas, contamos tudo para você não ter esse trabalho. Para ver a contagem de palavras, num relance, confira a barra de status. Já vou explicar isso, mas por enquanto vamos clicar aqui no botão Contagem de Palavras para ver o que acontece, ó. Então, quando a gente clica aqui, ele exibe esta caixa de diálogo chamada Contar Palavras, com as chamadas estatísticas desse meu documento. Se eu não tiver nada selecionado, que é o meu caso, eu não tenho nenhum texto selecionado, apenas o texto está no documento, mas eu não selecionei o texto nenhum, ó, ele só está no documento, certo? Aí ele mostra a quantidade de páginas, palavras, caracteres, senha ou com espaço, parágrafos e linhas do texto todo, de todo o texto, tá? Então agora o que eu vou fazer para vocês aqui é um pouquinho diferente. Observa que agora eu vou selecionar uma parte desse meu texto, então selecionei ali uma parte do meu texto, e com o texto selecionado, eu vou agora clicar aqui na guia Revisão, e vou clicar dentro aqui do grupo Revisão de Texto, no botão Contagem de Palavras, cliquei. Qual é a grande diferença agora? Vou mostrar para vocês. Percebe que agora, como eu cliquei no botão Contagem de Palavras com o texto selecionado, agora ele me mostra só a quantidade de páginas, palavras, caracteres sem, caracteres com espaço, parágrafos e linhas do texto selecionado. Então quer dizer, se o usuário não selecionou nenhum texto, ele vai mostrar as estatísticas de todo o documento. Agora, se o usuário selecionou um determinado texto dentro desse documento, aí ele exibe as estatísticas deste texto selecionado, tá? Um outro ponto que vale a pena também a gente verificar aqui, é que essa história do contagem de palavras, a gente também pode encontrar, pessoal, lá na parte inferior do documento do Word, na chamada barra de status, que eu vou mostrar para vocês agora, é lá na parte inferior. Quer ver, ó? Deixa eu aqui fazer um zoom para vocês. E agora, olha só, aqui na parte bem inferior do documento do Word, aparece aqui escrito, ó, 6.264 palavras, certo? Se o usuário selecionar um texto, que é o que eu vou fazer, agora apareceu ali, ó, 29 de 6.264 palavras. Quer dizer, nessa parte inferior da janela do Word, na chamada barra de status, que é justamente essa parte inferior, o usuário também encontra ali a quantidade de palavras selecionadas e a quantidade de palavras total do documento. E se o usuário clicar agora aqui, onde ele está indicando a quantidade de palavras na barra de status, que é lá na parte inferior, se eu clicar agora, ele exibe a mesma caixa de diálogo chamada contar palavras. Quer dizer, a gente pode exibir essa caixa de diálogo também através da barra de status, que aparece aqui na parte inferior da janela do Word. Perfeito, pessoal. Agora que eu mostrei tudo isso para vocês, vamos fazer o seguinte. Vamos, a partir de agora, resolver questões de provas sobre esse assunto. Acompanha comigo, então, a partir de agora, a primeira questão que diz assim. As funções dicionário de sinônimos e contar palavras no Microsoft Word 2019 se encontram na guia. Letra A, layout da página. Letra B, referências. Letra C, revisão. E a letra D, exibição. E aí, pessoal, qual dessas guias a gente encontra esse recurso? Vamos verificar? Olha lá, estou no meu Word e percebe que é aqui na guia revisão que nós encontramos o botão contagem de palavras, que dá acesso à caixa de diálogo chamada contar palavras, que exibe as estatísticas do documento. Por isso que a resposta aqui nessa questão tem que ser a nossa letra C de Canadá. É na guia revisão que a gente encontra o contar palavras. Vamos lá resolver mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura. Assinale a alternativa que apresenta somente estatísticas exibidas na caixa de diálogo contar palavras do Microsoft Word 2016. Letra A, páginas, palavras, parágrafos e linhas. Letra B, espaços e caracteres. Letra C, caracteres ocultos, caracteres especiais, caracteres sem espaço e caracteres com espaços. Letra D, caixas de texto, notas de rodapé e notas de fim. E a letra E, linhas e colunas. E aí, pessoal, qual dessas respostas, então, é aquela que exibe apenas as estatísticas que de fato aparecem no contar palavras? Para lembrar disso, vamos pegar aqui o nosso Word, vamos clicar na guia revisão, vamos clicar no botão contagem de palavras, abre-se a caixa de diálogo chamada contar palavras, e ali, o que que aparece? Vamos lembrar? Aparece a quantidade de páginas, a quantidade de palavras, caracteres sem espaço, caracteres com espaço, parágrafos e linhas. É isso que aparece, né? Pois bem, então, voltando lá para a questão, ele pedia, qual dessas alternativas apresenta somente as estatísticas que são exibidas no contar palavras? A resposta, sem dúvida nenhuma, letra A aqui, páginas, palavras, parágrafos e linhas. É o que de fato aparece quando acessamos o contar palavras, letra A de América, o gabarito e a resposta desta questão. E vamos lá resolver mais questões sobre esse assunto. Acompanha comigo. A função de contar palavras do Word só pode realizar a sua tarefa se não existir nenhuma imagem no documento do Word. Certo ou errado? E aí, pessoal, o que vocês me dizem? Vamos ver? Olha só, tenho aqui um documento do Word, eu vou inserir uma imagem qualquer aqui no documento, acompanha. Vamos clicar aqui em inserir, imagens, e aí posso escolher imagens online ou imagens que eu tenha nesse dispositivo aqui. Eu vou escolher uma imagem qualquer, vamos escolher aqui uma imagem que eu tenha já. Aí, ó. Acabei de inserir, então, uma imagem dentro desse documento do Word. E ali ele diz que o recurso contar palavras só vai funcionar se não tiver imagem. Então, acabei de colocar uma imagem, vamos ver se vai funcionar. Vou clicar lá na guia revisão e aí clico ali no botão contagem de palavras. E mesmo assim, mesmo com aquela imagem, percebe que o contar palavras ou a contagem de palavras continua aparecendo. Olha ali, ó. Mesmo com a imagem, quer dizer, as estatísticas do documento que o contar palavras exibe, como páginas, palavras, caracteres sem ou com espaço, parágrafos e linha, aparecem mesmo que eu tenha uma imagem nesse documento, né? Então, voltando lá pra questão, dizia, a função de contar palavras do Word só pode realizar a sua tarefa se não existir nenhuma imagem no documento do Word. Pessoal, está errado, porque mesmo com imagem ele consegue exibir a sua tarefa, portanto, marcamos como errado essa questão. Vamos lá pra mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura. O ícone correspondente à opção contar palavras do grupo revisão de texto da guia revisão do Microsoft Word, versão português do Office 2019, é... E ali vem a letra A, B, C e D. Qual dessas opções é o recurso contar palavras? Vamos ver aqui na prática. Acabei de acessar aqui, então, pessoal, com vocês, a minha guia revisão. Vocês já estão enxergando aí a guia revisão do Word, né? Olha aí, ó. Deixa eu até ampliar melhor essa imagem, pessoal, pra que vocês possam enxergar melhor ainda essa guia revisão, certo? Então, aí estou na guia revisão. Agora, superampliei aqui o grupo revisão de texto. E percebe que aqui nós temos o botão ortografia e gramática, que é esse ABC com sinal de visto. Temos o botão dicionário de sinônimos, que é esse livrinho com as páginas abertas. E temos o botão contagem de palavras, que é essa letra ABC com o número 1, 2, 3. E ainda tem o ler em voz alta, que é esse A, com dois risquinhos. Então, agora, pessoal, voltando pra questão, depois de ter visto isso aí no passo a passo, qual dessas opções é relacionadas ao contar palavras? É esse da letra D de Dinamarca aqui, que tem o ABC e o número 1, 2, 3, que exibe as estatísticas do documento, como quantidade de palavras, quantidade de caracteres com o sem espaço, parágrafos, linhas e também as páginas. Não é o da letra A, porque a letra A, esse é o botão, na verdade, pessoal, que exibe o que a gente chama de ortografia e gramática. Permite ao usuário fazer a verificação ortográfica e gramatical. Esse da letra B é pra ler em voz alta. E esse da letra C, esse livrinho, é o dicionário de sinônimos, pra buscar sinônimos desse texto. Aqui a resposta, de fato, letra D de Dinamarca. É esse o botão para o contar palavras. Beleza, pessoal, vamos lá então para mais uma questão. Acompanha comigo, a questão diz assim, considerando-se o Word 2019, na guia Revisão, ao clicar no botão contar palavras presente no grupo Revisão de Texto, apresentar-se A, exceto o número D. E ali vem letra A, páginas, letra B, parágrafos, letra C, acentos, letra D, caracteres com e caracteres sem espaço. Como ele pediu o exceto, pessoal, vem aqui comigo e vamos dar uma olhadinha nisso. Olha só, quando a gente clica aqui na guia Revisão, e aí clicando na guia Revisão, nós vamos ter aqui o Revisão de Texto, o grupo Revisão de Texto e o botão Contagem de Palavras. Quando a gente clica aqui, ele exibe as estatísticas do documento, como quantidade de páginas, palavras, caracteres sem espaço, caracteres com espaço, parágrafos e linhas. É isso que ele exibe, né? São essas estatísticas. Então, voltando lá para a questão, como ele pedia o exceto, aquilo então que ele não exibe como estatística, são os acentos. Porque quantidade de páginas, de parágrafos, de caracteres com e caracteres sem espaço, isso sim ele exibe. Então, resposta aqui do exceto, aquilo que ele não exibe, é a letra C de Canadá, os acentos. Pelo menos não como estatística, né? Ele não faz estatística dos acentos, isso que é importante. Então, vamos lá.